Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Depois de 11 dias de vigência da Intervenção Federal Militar na Segurança do Rio de Janeiro, o secretariado que vai comandar as ações foi apresentado em uma coletiva nesta manhã. As ações que já aconteceram até o momento, no entanto, preocupam os moradores de comunidades e os órgãos de defesa dos direitos humanos. 11 dias de intervenção. Criminalidade ainda em alta. Muita incerteza da população. Sobretudo nas áreas mais vulneráveis, as primeiras ações do Exército não soaram bem. Moradores de comunidades da Zona Oeste passaram por uma espécie de fichamento. Para nós de periferia, essa ação do Exército de fichar os moradores é um ato extremamente discriminatório para conosco e também um atentado à nossa liberdade individual e à nossa privacidade. Paulo Preto é acusado pelos delatores da Odebrecht de ser responsável pelas propinas do PSDB. A denúncia já é antiga, mas só voltou ao noticiário graças ao Ministério Público da Suíça. Luciana Zafalon, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas sobre Administração Pública e Governo, explica que os poderes executivo, legislativo e judiciário deveriam ser independentes. Mas os governos do PSDB paulista costumam atender aos pleitos financeiros de juízes e promotores, o que pode comprometer a isenção nas investigações. O Tribunal de Justiça, no período analisado, que vai de 2012 a 2016, chega a ficar com 21% de todos os créditos adicionais distribuídos pelo governo do Estado em um determinado ano, que é 2015. Me chama a atenção, me parece um percentual muito alto para que seja investido sem essa tramitação ordinária de Assembleia Legislativa, sem transparência, sem prestação de contas. E essa intervenção é uma jogada de mestre. Os mesmos políticos do PMDB que defendem a intervenção cortaram o orçamento da segurança e atrasaram o salário dos policiais. Os policiais militares do Rio de Janeiro trabalham em condições subhumanas. Aqueles que estão em UPP se abrigam em contêineres a 50 graus, porque nenhum ar refrigerado funciona, sem alimento, sem bebida, sem acesso aos equipamentos necessários para a sua própria proteção, sem treinamento, sem uma formação adequada. Isso faz algum sentido. O PMDB do Temer, que trata a polícia dessa forma, agora diz que o Exército é a solução. O Exército nas favelas é um remédio que já tomamos e não curou nossos problemas. Só tem como resultado os corpos nas calçadas e tias limpando os sangues nas ruas. Esperamos, sim, desde sempre, uma intervenção do governo federal na nossa realidade, mas não uma intervenção com mais violência, mais polícia, mais armas e mais mortes. Eu sei que parece que pior que tá, não pode ficar. Alguma coisa, de fato, precisa acontecer. Os favelados e faveladas sabem exatamente o que é ter direito à segurança pública negado. A ponta do fuzil, o barulho do tanque, as violações de direito, seja pela Força Nacional que seus fuzileiros ou paraquedistas na maré, exemplificou bem isso. Uma política cidadã, um processo de enfrentamento, que seja um enfrentamento não pelo fuzil, mas pelo lápis, é fundamental. Pra isso, um plano nacional, estadual, que dê direitos a esses moradores, é fundamental. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Relativo no немец behavioral, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.